O que que é isso aqui, cara? Vamos fazer o que é isso. Para de pegar. Sky, Sky, que é isso? Tá com esse dedo subindo a minha perna, assim. Mano, é o seguinte. Hoje, mano, vem, vem, vem. Vamos mostrar lá pro Thiago como ficou o meu quarto. Ele viu ontem. Mas hoje, rapaziada, é a noite dos meninos do meu quarto. Mano, vem, vem, mano. Tá pronto o quarto? Ainda faltam algumas partes. Algumas. Mas lembra que tava cheio de coisa aqui fora? Não tava nem habitável? Mano, você vai ver. Deixa eu ver. Segura aqui rapidinho. Eu quero ver se a luz tá ligada. Olha pra lá. Vira pra lá vocês dois. Vira lá, deixa eu ver se tá bom. Tá legalzinho. Tá legalzinho, tá legalzinho. Tá bom, tá bom. Essa é a luz laranja, né? Olha, 3, 2, 1 e... Mano, olha isso. Olha isso. Caralho. Olha isso. Que bebezão. Não gostei. Gostou? Nossa, totalmente diferente do quarto da proposta do Léo de lá. Mano, diferente. E ó, se diga. Alexa, ligar o quarto. Tudo bem. Tô em start. Tô ligado, né, parceiro? Tô na pizza. É, mano. Vou pedir uma pizza pra nós hoje. E também... Aí, ó. Você... Você achou a sua bicha? Agora ela... Alexa, ele quer. Pedir pizza. Não, ainda não. Não sei. Ainda... Ô, mas vamos configurar. A Alexa faz tudo, meu parceiro. Alexa, desligar luz LED. Tudo bem. Ah, mano. Alexa, desligar luz spot. Tudo bem. Alexa, me faz um pix. Ah, de mil. Eu não consigo fazer isso. Você tá ali, Alex? Alexa, ligar luz LED. Mano. Tudo bem. Eu quero ligar... E eu quero fazer, sabe o quê? Ah, mano. Como que o blog consegue, né? É, o blog é louco, mano. Agência artificial e o blog é louco, né? Ô, mas... Lembrando, rapaziada. O meu quarto ainda não tá finalizado. Pra finalizar ele, é essa foto aqui do projeto, ó. Como vocês podem ver. Mano, tá muito, muito massa meu projeto. Você me dá uma... Você gravando que você grava assim, ó. Parece que tá gravando pro Instagram, viado. Eu gosto de gravar. É que nem lá. Não fica nem pra ele. Não fica nem pra ele. Nem pra ele. Não vai gravar assim, ó. Parece que tá gravando pro Instagram. Segura assim. Aqui ainda... Trocar o quarto do Léo com o meu. Isso nem tem estado nem pé. Droga, achei que dava massa. O que vai vir aí? Que vai vir uma prateleira. Que vai vir bem... Mano, olha o tanto de boné que eu tenho. Mano, eu tenho muito boné. Muito. Tá japinha, hein? E, gente. Uma coisa que eu vou fazer. Que eu quero que vocês aí prestem atenção agora. É o seguinte. Se você não me segue no Instagram. Segue agora, mano. Tá aparecendo aqui na tela. E no primeiro link na descrição do vídeo. Eu quero muito que você vai lá. Por quê? Calma, calma. Porque eu quero ver aqui o Thiago. Meu irmão. Closed. Nossa, foi legal. Ficou legal, né, mano? Olha, eu coloquei as luzes aqui, ó. Olha o tanto de calça que você tem, meu. Mano. É brincadeira. Mano, ó. Eu tenho... Lembra disso aqui que você comprou, Ti? Que eu ganhei? Nossa, isso aqui é muito top. Seu? Isso aqui é bonitinho. Bonito, né? Mano, tem vários bonés. Isso aqui é os que eu mais uso, mais ou menos. Eu tenho muita calça, muita roupa, muita blusa, muito tênis. E é por isso, gente, ó. Quando ele vai se arrumar, ele ainda fala. Ah, viado, não tenho roupa, mano. Mano. Mano, cadê? Não, eu vou falar que eu não tenho tênis, só pra terminar com a roupa. Mano, olha isso aqui, viado. Tanto de touca. Eu gosto de touca também. Eu gosto, mano. Não, ficou nervoso. Não gosto de ficar mexendo nas coisas? Vai, vai. Eu não gosto desse ambiente. Mas essa porção é legal também. O closet, mano. O closet do cara diz tudo sobre ele. É, arrumadinho assim. Tá ligado, né? É, é, com certeza. Ó, essa aqui é a roupa dos caçadores de lenda, ó. Já organizado. Já viu o closet de MC Rian? Nossa, é bonito, mano. Chique, eu queria até o bagulho daquele, tá ligado? Eu não tenho closet. Eu tenho closet, mas é mais tatamista. Mano, olha meus tênis. Se você parar pra perceber, é organizadinho, ó. Não, é mais tênis. Todos os tênis que estão na frente, é atrás, ó. Não, ficou bom. Ó, verdade mesmo. Ah, não dá pra perceber. E esse aqui eu nunca nem usei, mano, os caçadores de lenda. E é legal que você vê o bagulho tá aqui, tá exposto, você já pega, tá ligado, usa. Uhum. Já tá certinho. Pra comprar mais tênis? Mano, não cabe, se não queria. Vai, vai, vai. Mas quando saem uns legais, eu compro. Mano, tem tênis que eu nunca nem usei. Você pode trocar se você quiser, porque tem uns lá que eu já enjoei. Enjoou? É, sabe quando você vê a cor, você não quer mais? Aham. Trouxa. Joga no meu peito. É, depois você joga um no seu, né, entendeu? Vamos fazer alguma coisa legal? Coronado, vai pedir na pizza pra nós? Tipo, já... Para ser cachorro. Rosnando pra mim. Ó, de casa, hein? É, eu quero explicar os bagulho do meu boné e algumas coisas de decoração que eu tenho que eu vou dar pra vocês no meu Instagram. Eu quero que vocês me sigam muito, rapaziada. É de verdade mesmo. Eu tava conversando até com a rapaziada que... Eu tava aqui conversando com a rapaziada, né, meu? Ah, não. Mudou a voz com chapeleiro, sapo? É a voz do chapeleiro, mano. Esse negócio não vai dar certo, é um negócio de festa e pizza. Deixa eu falar. Ó, é o seguinte. Tenho muita decoração no meu quarto, mas eu vou renovar essa decoração porque... Tá faltando coisa. Não, eu tenho mais uma caixa de decoração ainda. Isso aqui é só decoração, é boné e decoração e roupa. Ih, aqui vai ter o quê? Aqui vai ser um... Como eu posso falar? Expositor? É tipo expositor. É, tipo, vai ser... Sabe aquele bagulho aqui embaixo? É um armário de metalão. Sabe um armário desses modernos, igual tem na sala? Você pode colocar o projetário. É, eu já coloquei. É metalão. É. Então, eu vou colocar esse armário aqui pra colocar só os presentes mais fodas e os bagulho mais fodas. E eu vou colocar LED atrás de tudo. E eu vou colocar uma logo minha em 3D, viado. Vai ficar muito massa. Vai ser muito massa. As placas. Aí eu tenho muita decoração. Por exemplo, ó. Isso aqui, mano. É caçador de leira oficial. Isso aqui vai ser de um fã meu. Eu vou dar isso aqui. Ah, vai. Vou? Eu vou, mano. Porque eu tenho muita coisa. Ah, você pode dar suas coisas. É, eu vou... Tipo, vou dar pra quem gosta de mim, tá ligado? Massa. Porque eu não tenho mais como colocar tudo na parede. E eu não quero chegar numa pessoa que não me segue e dar isso. Eu prefiro dar, tipo, um boné meu. Esse daqui, rosa, por exemplo. Que eu não uso mais, mas eu sei que o cara vai guardar. Manja, entendeu? Então, muita coisa que eu vou dar. E eu quero que você siga aí no Instagram, meu parceiro. De verdade, eu acho que você tinha que sortear essas coisas só pra quem é seu seguidor assinado, o seguidor oficial. Só pra quem assinou é seu bagulho. É, mas eu já vou explicar. Porque isso aqui vai ser mais fácil de controlar, tá ligado? Me segue no Instagram e assina, mano. Vai ter um bagulhinho de assinante. É baratinho. Você vai ser... Mano, assina é tão rapidinho pra você assinar. Vai ter muito... De verdade mesmo, eu não tenho nem 100 assinantes. Se eu juntar todas as minhas coisas, eu tenho mais de 100 coisas. Então, dá pra ter uma coisa pra cada um, tá ligado? Eu vou conseguir dar. E o Léo tem... Ele vai dar pra todo mundo. E o bicho tem coisa pra dar. Creve, ó. Ele tem coisa pra dar. Mas, tipo assim, isso aqui é uma coisa que eu quero muito fazer. Por exemplo, ó. Esse aqui. Isso aqui, mano, eu vou dar pra alguém, tá ligado? Isso aqui é na primeira casa, quem lembra? Ficava grudado. É tipo camarim, né? Isso. Isso aí tem três anos. Tem mais de três anos. E eu guardo. Só que isso aqui eu não vou guardar mais. Então, eu vou dar pra uma pessoa que eu sei que ela vai guardar. É tipo isso, tá ligado? Mas, voltando pra noite dos meninos, gente, me segue no Instagram. Não perde isso, meus amigos. Não perde. Porque, mano, se você não for, só você não vai, tá bom? Ai, ela me pegou. Ai, ela me salta. Ai, Sky, só safado. Para de subir minha perna, menina. Só salta. E aí, gente, como que vocês estão? Já tomo coletão aqui. Tô de chapéu. O Playstation. O Playstation. Pra grande jogatina que eu vou tirar uma... Meu irmão, o que você está sendo... Black Op. Mano, Black Op. Vai arregaçar você. Não é brincadeira, meu parceiro. Deixa eu perder... Só falta o Thiago pra eu perder. Deixa eu perder o primeiro. Mano, ó, Di, pensa num cara ruim, Thiago. É mesmo? Ele é horrível, meu parceiro. Vamos gostar. Vamos. Vamos. Cinquentinha. Vamos fazer o jogo aqui valendo. Mano, vamos fazer o jogo. Cinquentinha. Vamos pegar dinheiro. Vamos pegar dinheiro. Cinquentinha. Vamos pegar dinheiro. Vamos pegar dinheiro. Vamos apostar desse bagulho aqui. Ô, vocês têm dinheiro de resto ou vamos fazer Pix no meu peito? Poxa, tá achando que eu tô listo também? Eu tenho cartão de três. Tá achando que eu tô listo, pai? Ó, lisinho. Rapaziada, o bagulho é o seguinte. A gente já vai apostar, então. Quantos? Quantos? Quantos, barão? Cinquentinha. 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 Não, é um cinquentinha. Se eu levar é um cem, não é um cem. A gente tem que fazer um bolinho aqui, ó. Todo mundo coloca cinquentinha. Quem ganhar, ganha o... Tudo, de todo mundo. Tá ganhando cinquentão. Cinquentão. Cinquentão mesmo? Cinquentão, rapaziada. Nossa, meu Deus do céu. Só falta perder cinquentão. Eu vou colocar aqui, sabendo que eu vou pegar tudo de volta. Ah, beleza. Tiago, falta você. Todo mundo. Vem, Tiago. E quem ganha a pizza? Você vai regar, meu carci. Olha. Vem, cincuenta real, cincuenta real. Cinquenta e é cincuenta. É cincuenta real e real. Rapaziada, não dá pra jogar valendo. Hum, valendo a pizza. Eu vou pegar uma calabresa, não é de que é? E vai... valendo o marretão, né? Dois dedinhos. Dois dedinhos. Tem que baixar a cabeça e cada um não... Dois dedinhos. Garrafa, deixa eu de mão. Acho que de mão, mas na pinha. Não aqui, na pinha. Na pinha, de mão fechada. Tem que baixar... Não, de tapa. Tem que baixar a cabeça. Ou você quer o croc do time, aqui, ó. Mas, deixa eu dar uma calabresa ou o marretão? Não, assim, ó. Marretão, cara. Baixa a pinha. Assim, ó. Toma. Ai, ah! Já perdeu o primeiro, meu. Não, desconta, né? É, vai, desconta. Desconta. Ai, cara. É verdadeira, é verdadeira. Tinha que ia devendo o patrão? Não sei. É doer, hein? O cara não gosta do patrão. Tomou uma retona. Canhão, canhão viajante. Rapaziada, eu gosto muito da minha casa, mano. Você fazia? É, dá muito legal. Mas a casa, né? É tipo uma casa que mora pessoas-homem. Pensei a gente, né? Vermonha atrás de mim. Mas mostra um monte de gente. E a gente se reúne pra jogar. Mano, imagina como tinha uma sala de gamers ali, ó. Um monte de computador. Ah, é um padrão de roupa? Ah, não tem uma burla? Ah, eu também. Nossa, tu é um esposo. Ah, cara. O que é tanto? Mesmo que eu tô... Você olha só o 50ão aí. O que? Ele tá apostando 50ão de caralho. Porque esse jogo é valendo, é brincadeira. Brincadeira. Será que eu tenho 50ão pra pegar? Acho que eu tenho. Ó, e lembra que eu falei pra vocês o bagulho de assinante lá no Instagram, rapaziada? Eu logo, nesse exato momento, vou gravar o Restore só pros assinantes lá no Instagram. E já vai postar. E já vai postar agora. Então se você já for assinante, você já tá vendo agora. Não vai esperar o vídeo sair pro editor. O James demora. Vai demorar uns 3, 4 dias. Tá ligado? Cheguei lá, não parou? Rapaziadinha, é o seguinte. Tamo aqui hoje. Tô passando na Arisia. Isso aqui é assinante, não tem corte. Vai, tio. Falou alguma coisa aí, tio. Boa na Aranha do caralho. Sobe, quebra. Nossa, que bagulho deusão na minha cara. É isso, rapaziada. Vamos, pegou o Thiago, pegou 50 e tal. Começa aí, vocês aí. Pode. Quem que vai dormir? Não. Não, 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 não. Começa com o Jardim, vai. Começa com o Jardim. Cadê o carregador? Rapaziada, é o seguinte. Vou pedir aqui uma comida agora. Ô, mas o Mano não pode pedir? No Bigs. No Bigs é gostoso. Nossa, a pizza do Bigs é gostosa. É gostosa, né? Acabei de ver. Borda de chocolate? Borda de chocolate, verdade. É a beijada de sobremesa. Mano, pode pedir. Pizzaria. Qual que você quer? Calabresa, meu parceiro. Calabresa. Vai pedir uma ou duas? Agora eu não sei. Você quer? Eu quero só calabresa. Você come o quê? Oito fatias. Ou você pede metade de... Dois fatias, só vai estar nós mesmo? É. Certeza? Ninguém mais chega? Ninguém mais chega. O Boquinha... Acho que o Gui. O Gui, mas o Gui não vai querer comer o Calabresa. Só se ele pedir de francatuperi. É, o Gui vai chegar. Vai? Vai. Então vai ter que pedir duas. Mas o Gui não come besteira de noite. Ele não come lanche nem pizza, viado. Ele come comida. É. Ele não come. É, não. O Gui não vai querer pizza. Certeza? Na verdade, ele já até pediu comida e já comeu, se mancara. Então tá. Eu viro que eu tava com esse Gui, né? Borda de chocanço preto. Hum. Calabresa. Nossa, mano do céu. O que eu gosto de vocês pagando essa pizza no jogo é brincadeira, irmão. E... 4K. Boa. Adicionar um não. Nossa, muito, mano. Não precisa. Quem caiu? O Grunado. Ah, você voltou pra pistola? É, bota de novo, cara. Bota na fase menorzinha. É, vai demorar muito. Essa aqui é muito grande. Essa é grande? É, então. Muito grande. Volta aí. Esse jogo... É, mano. Você é burro. Eu tenho 4 minutos pra fazer o Pix. Chama, rapaziadinha. Pix feito. Deu 127 reais. E daqui a pouco vai chegar a nossa pizzinha. Demorou? Na noite dos meninos. Deu 127 agora. Tô, tô, tô confuso. Por quê? O que você pediu? Porque a pizza era 50. Ah. Acho que eu pedi duas. Mentira. Eu acho que eu pedi... Mentira. Você vê que eu não pedi... Duas igual ainda. Mentira, Thiago. Você é muito burro, cara. Meu Deus, né? Que cara burro. Fica bem. Por que deu 127? Ó, borda de chocolate, caladez, quatro, três, dois... Não, só... Não, só... Caralho, 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 caralho. Caralho, caralho. Claro. Vamos ver esse jogo, mano. Ó, morreu, 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 morreu. Nossa, que ruim... Isso é horrível, irmão. Isso se chama briga de cego. Eu já vi, eu já vi, eu já vi. Dois cegos. Mano, ó. Você vai ver o pior jogo da sua vida, Thiago. Lembrando que quem perder... Vamos ver. Ai, ai, horrível. Vai morrer, vai morrer. Burro. Burro, burro. Adeu, Desch. Ó, o de cima é o do e o de baixo é o coronado. Mano, os dois estão na mesma arma. Duas pistolas. Vamos ver. Tá dando, peraí. Ô, caralho. Tá dando... Tá dando ruim. Vamos ver, vamos ver. O deus caras é muito ruim, mano. Tá vendo isso? Você não tem um uísque, não? Quem? Quer tomar? Vou te pegar. Vai, vai, vai. Mata ele, Dilton. Mata ele. Ai, que caralho. Que caralho. Mata esse. Mata ele, mano. Mano, ó. Quem perder perde 50, hein? Demorou? Meu Deus. Ah, viado, é resistido. Vocês estão ouvindo que quem perder perdeu? Perdeu, perdeu. Perdeu, perdeu, hein? Vou lá pegar o uísque pra vocês. Tchau. Seu. É novo? Novinho, pai. Mas você não tem um jackzinho aberto? Não, é pra você. Nossa, meu Deus. Eu sempre tenho um estoque ou outro aqui em casa, pai. Gostei. Só um ali, só comenta uma agora. Demorou, eu peguei dois energéticos em cima. Não, vai chegar o jesuinho também. Um topinho. Topinho. Toma. Aí, rapaziada. E quanto tá o jogo aí, meu parceiro? Tá 140 pra mim. Ah, quanto pra você? 50. Mentira, você tá perdendo o coronado? Tá perdendo pra mim ainda. Mano, o coronado tá muito ruim. Coronado é de baixo, rapaziada. Olha ele perdendo, ó. Olha ele perdendo, ó. Ó, olha ele perdendo, ó. Ó, ó. Aê, Otágio. Tá difícil, é o dia do 3. Toma essa. É, ele ganhou agora. Mano, o coronado tá muito atrás. Vai comer com o Imagaiano depois, mano? Ó, vou estragar o velório do Du, ó. Ah, meu Deus tá bom aí. Uh, pra caralho. Mano, o tubo... Mano, olha esse sniper. Olha esse sniper. Olha esse sniper. Mano, se mata ele de sniper, já era. O Du tá de sniper, já. E o coronado tá de metralhadora. Vamos ver quem vai matar quem. Nossa, o coronado magaiou. Não, hein? Fiquei vermelhinho, hein? Mano, sniper. Sniper, eu sou horrível, mano. Quer que eu mato você? Quer que eu mato você? Ah, não, não. Você mata, vem, ó. Calma aí, calma aí. Eu sou muito bom. Vamos matar ele agora. Cadê? Cadê você? Vai, vai, vai. Mata, 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 mata. Três, três, três. Eu esqueci, mano, que no play 5 é difícil de jogar. Ô, louco, no play 5 dá mais ideia. Oxe, esse é o do IA. Vai, 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 vai. Mano, mata ele, mata ele. Tá aqui? Ufa. É, vai, 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 vai. Ah, do céu, horrível, mano. Sabe que tá pegando a luz branca lá em mim, lá em cima, lá, ó. Ah, choradeiro da... Tive esse chapéu ali, ó, cegão. Deixa o meu chapéu aqui na minha cadeia. Rapaziada, pra quem vocês estão torcendo, mano, nesse aqui, ó, coronado ou o do? Ó, o do, pra vocês entenderem, o do dá cinco armas na frente do coronado, ó. Tá, quatro armas. Toda vez que nós jogamos, o cara tá na sniper, você tá lá atrás, o cara chega. O cara chega, o cara chega. Mano, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Mano, matou. Du matou. O Du matou. Toma! Cara, agora, essa aí é horrível. Essa aí é horrível. Não, essa é boa, essa é boa, confia. Essa é boa. Vai, 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 atira, 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 Du. Ai, ela demora muito, Du. Atira, Du. Atira, Du. Cara, agora foi horrível esse lugar, né? Atira, Du. Você foi o campeão da última vez desse jogo? Você. Foi você. Não, foi ele. Foi, viado. Foi. Viado, você é horrível, coronado. Vai, peraí pra sair, irmão. Seu comedião, vai. Vou te dar logo... Oi, você não tá ligado, o que que é? O quê? Quem perder vai levar um croque de cada um ainda, viado. Nossa, viado, vou magalhar a cabeça do coronado aqui embaixo, assim, ó. É verdade, tem o croque, tem o croque. Tem o croque. Que isso? O croque é o mais dolorido. Nossa, não pode tomar croque. Mano. Nossa, que horrível, viado. Ah, eu tô amassando agora. Agora, eu vou chegar na sniper agora, ó, se liga. Se liga. Ó. Ah, ó, sniper, ó, sniper. Ah, fudiu sniper agora. Boa, boa, boa. O que você só achou esse do Ardinho? Nossa. Que tiro lindo, mano. Agora você vem. O que você só achou esse do... Mano. Matei. Sem virar. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, lá, ó. Nossa. Caralho, esse tiro foi cagado. Foi. A gente tá fudindo essa arma de merda. Vem tranquilo, meu parceiro. O Du tá na faca, rapaziada. Na penúltima arma. Na penúltima. Depois da faca é o soco. Ah, eu tenho que buscar o C. Se ficar os dois no soco, empata, viu? É, os dois no soco é muito chato. Ai, 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 cabrinho. Não tem mais nada, meu irmão. Mano, já era, já era. Vai, dois socos, dois socos, Du. Dois socos, Du. Vai, Du, dois socos, Du. Dois socos, Du. Isso, Du. Vai, viu, soquinho. Eu tô errando, eu tô errando. Toma um. Toma dois. Toma dois. Mano, você levou na cara, irmão. Levou o soco. Se você fica me ganhando em off, eu ganho no público, porra. Toma, Tchir, irmão. Mas você me fudiu também, né? Boa, Du, Boa, Du. Perdeu 50, irmão. Vai dar cabeça, Panay. Pobrinha é seu. Não, vai dar cabeça aí. Você deu porque você quis. Vai dar cabeça. Abaixa aqui pra não levar o da marretão. Vai logo, abaixa a cabeça aí pra você levar um croque. Vai, Du. Du, não tem perdão, não, meu parceiro. Mas como que é croque? É aqui, assim? É. Tome-se. Ah, mano, deixa eu parar. Meu narco. Olha a minha cabeça. Viado, é pra ficar com mais aderência. Viado, essa foi forte. Nossa, essa foi forte. Nossa, mano do céu. Agora é quem? Agora é... Vai, cê é dois. Vai, cê é dois. Vai, cê é dois. E o narguilinho. Vamos montar? Eu vou montar, então. Vai, cê é dois. Mano, então, começo, vocês já sabem como que é. Mano, é coisa, eu volto mais no meio aqui. Vou deixar só um pouquinho a câmera ali que eu vou montando no narguilho. Ah, o narguilho vai tacar agora no reverso. Um C. Você já sabe o piso, hein, do narguilho, velho? Você já não tinha. Ah, você perdeu por nada. Infantaria batida. E o rosto em ação. Essa arma eu não tô mais sem, ô, ô. Sei, sei aí. Viado, o Thiago é bom, né? O Thiago é bom, viado. Porra. Tá amassando com o Viado. Tá, viado. O Du não vai sair dessa arma, mano. Nesse jogo o Du é o Thiago e eu sou o Du. Cala a boca. Mano, deixa eu lá pegar o... O gelo que chegou e vou montar o narguilho. Ó, rapaziada, pega a visão. O Thiago é o de baixo e o Du é o de cima. O Thiago tá amassando o Du de uma maneira que eu não tô acreditando. Olha isso. Ih, agora você tomou. Agora você tomou. É que eu não olho na tela do cara, sabe? Eu olho. Você olha? Olha, tô nem vendo. Tipo assim, não muito. Vai, Thiago. O Thiago é o de baixo, galera. Conseguiu a gelo, Thiago? Matou, matou. Chegou o gelinho, velho. Nossa, tem bastante, inclusive, né? Taca difícil, Viado. É que eu não mandei de uma pedra. Não me dá um nervoso? Tá, mano. Eu tô nervoso, Viado. O Thiago lá dando o bagulho. Olha aí. Olha o Thiago. O Thiago tá amassando. Oitenta contra trinta. Olha lá, Viado. Olha aí, eu mostrei. Mano, oitenta contra trinta é vergonheira, Du. Só que você é calmo. É o calmo e o melhor nesse jogo. Tem cabeça nesse jogo. Vixi, então eu sou apavorado. Ô, Thiago amassando. Thiago amassando. Ó, headshot. Mano, o Thiago sabe até agachar. Matou. Nossa, ele é ruim, né, Viado? Mano, ele é muito bom. Ele é ruim pra foda, velho. Não, mas eu tô amassando. Você tá amassando. Você tá magaiola. Pode vir aqui. Vem cá, Bobá. Rapaziada do céu, o Thiago tá acabando com a vida do Du. Eu falei que o Thiago era bom, irmão? Bom, Viado. Falei, o Thiago é muito bom. Não, não. Eu não posso ficar muito tempo ali. Nossa, Viado. Eu acabei com o carro. Vou com a arma. É um bagulho louco. Galera, você tá com a... Eu não posso entrar de lugar fechado. Que isso? Obrigado. Você tá levando o couro. Na faca, na faca. Vai acabar com a vida do Du. Na faca. Vai acabar com a vida do Du. Aí, matou. Toma. Toma. Aí. Difícil. Não, agora é difícil. Agora é só a hora, Viado. É difícil de pegar mesmo, na moral. Bora que ele chegar na ex-dare. Aí, matou. Aí, matou. Aí, vai pegar. Aí, vai... Aí, 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 aí. É, ele abaixa sozinho. Ele arrastando, velho. Nossa. Mano, se o Thiago pegar, Viado. Se o Thiago pegar... Dribla, Thiago. Dribla, bicho. Vai pulando e rastejando. Olha o Thiago. Olha o Thiago vai pegar. Oh! Sua! Mano. A hora que ele pegar, o Sniper, eu mate-se. É, o Sniper vai ficar. É. Falta três armas. Tá me dando uma peça só. Ah! Ah! Não! Sai, 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 sai. Sai daqui, Fer. Ah, ele pegou. Ah, ele pegou, ele pegou. Vai pegar, vai pegar, vai pegar. Não, 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 não. Ah, você tá... É só você tirar. É difícil. O carinha trava quando você... Ó, quando você dá a facada, ele para, ó. É, tem que ganhar a facada, a certeza. Entendeu? Ele não andando em movimento rápido. Ninguém segura o pai de família com régua numa facada. É. Olha o Thiago. Bom. Ameaçado. Agora o Zarp. Vai ser um momento. Mano, tá de Sniper agora. Já era? Não anda na reta dele. Anda para os lados. Ó. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Anda pulando. Anda pulando. Ah, 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 ah. Pegou, 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 pegou. Toma, 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 toma. Ah, 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 ah. Gente, você nem sabe, mano. Se o cara joga um pouquinho e o cara tá de medranador, o cara não, velho. Ainda voltou a arma ainda pra pegar. Voltou a arma pra pegar. Voltou a arma pra pegar e tomar. É mais dois socos na cara. Dois socos, dois socos, Thiago. Dois socos na cara você ganha. Vai, Thiago. Vai, vai rebentar o grupo. Vai né, vai dar um arretão no Gui. Vem na cabeça assim ó, toma. Eu vou arrebentar esse viado. Eu vou arrebentar sem brincadeira. Vai, 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 vai. Mano, ainda bem que não fez eu bater fraquinho. Por que? Você até cuspiu, né? Cuspiu. Tá molhado mesmo. Eu cuspi na minha mão. Então, depois bateu na minha cabeça. Agora ele tá de sniper, vai. Vai, 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 ele tá de sniper. Vai, 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 vai. Ui, errou. Pula, 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 pula. Ui, errou, errou. Boa, Thiago, é triplando. Toma, um, um, dois, toma, 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 toma. Não, volta aqui, Du. Volta aqui. Pode vir, hein. Eles estão engorrendo. Vamos, Paulo, Thiago. Tão forte agora? Vai, 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 vai. Vem aqui com a cabeça do bicho. Põe a cabeça aqui pra nós. Vai, põe a cabeça. Volta aí pro treinamento. Vai, 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 vai. Abaixa essa pinha. Vai, vai baixinho aí. Vai. Três, dois, um e... Tome, Thi. Tome, Thi. Tome, Thi. Tome, Tome, Tome. Vem. Ah, nem que tá sendo tão forte. Ah, não vale o outro. Não vale o outro. Vamos colocar pra história. Não, tá bom. Agora a gente vai... Agora a gente vai... Agora a gente vai... Ah, não. Deixa eu magalhar o coronado. Vai, dá uma galho coronado. Vai, dá uma galho coronado. Cara, o final vai ser bom. É o Leo e o Thiago. É o meu, né? É nada. A última vez o Leo ficou na faquinha, não foi? É, mano. Foi até o final, velho. Eu não sou. Mano, vou dar um soco na sua cara. Tu não estamos fora de uma cabeça de volta. Começar o grande macetamento de cabeça. Olha lá, galera. A contagem. Ai, mano. Eu acho que eu sou... Vamos ver. Eu vou virar pra direita e você vira pra esquerda. Tá. Nossa. Eu buguei esse jeito, velho. Eu buguei esse jeito, velho. É só de baixo. Vamos ver já quem vai ser o primeiro a morrer. De morte até. Nossa, tá ligado que você perdeu. Nossa, aquela luz atrapalha... Tomou. Já de longe, da cara. Aquela luz tá atrapalhando. O que que eu falei pra você? Tem uma luz ali que é ruim mesmo. Ah, não protege ele não, Dudu. Eu maceto toda na cabeça. Eu vou macer até a cabeça dele. Nossa, não é outro novo. Galo, ganha que eu vou... Eu não entendo que saiu de macalhação do Coronado. Perdeu, viu? Na cara. Não vi. Você não vai nem ver mesmo. Vamos macalhar ele. Para, eu tenho um copinho. Ai, 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 ai. Pera, essa arma é ruim, eu falo pra você. Essa pistola é nervosa, você é louco. Mas não dá pra mirar com ela. Tamo na mesma, tamo na mesma. Defumação completa. Mano, o Coronado jogando de pé pra ele. É por causa da luz, tá dando reflexão. Mas eu falei pra você. Toma. Tá parecendo mãe assistindo televisão de pé. Tá parecendo mãe assistindo televisão de pé. Nossa, descarregou o bicho. Que cara que é viciado assistindo isso aqui deve ter tipo... Que cara viciado, é saber jogar, cara? Toma. Tá na 12? Tá na cabeça do Coronado, ó. Defuma o bicho. Tá na cabeça, irmão, sem ver logo. Que cara de pé de chapéu. Tá jogando um... Léo, pra você esquentar. Ó, agora começou os trabalhos e tal. Toma. Chegou a dar uma coçadinha na nuca do bicho. Não se esconde, a pior coisa que tem é você... Saiu o correio de mim, mano. Vai pra cima. Vai morrer, morre indo pra cima. Morre com honra. E você ficar parado é pior. Se ficar parado, o bicho pega. Escorreu, o bicho come. Troquei. Na cara, pra estragar o meu óbvio. Olha a vontade que ele faz dar um pesco-tapa. Nossa, vários tiros no peito. A armadilha é melhor, irmão. Senta, senta. Senta, mãe. Você nunca mais vai sair dessa arma, irmão. 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 Cuidado, casquei. Sabe a dica lá de cima do mapa, né? Óbvio, não dá. Aí, o que vocês querem aí? Então, os bonecos que confundem nós. Ó. Era agora. Você errou, mas chegou. Mano, muito ruim. Minha vida foi ruim. Mano, ele fica... Nervoso, tremendo com a perna. Acertado. Vai. Nossa, no alto, irmão. Coronado, você é horrível, mano. Você não vai trocar de arma. Eu vou te magalhar ao vivo hoje. Você comprou? Não, eu vou magalhar ele ao vivo. No vivo. Fiat, é possível. É, mano. Eu sou muito bom. Eu falo com você. Ih, o bicho tá jogando mesmo, hein? Ó o cut. Nossa. Na hora que acabou a bala. Ó a tensão que tá no ar, filho. Sente o cheiro do escuto. Correu. Ai, 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 ai. Na faquinha. Você chegou. É tipo de mim. Você tá morrendo. Bica de boa. Bota uma arma aí. Fica quietinha. Ah, fica quietinha. Deixa eu passar lá. Calma. Olha, que lado. Tá massacrando. Morreu na peixeira. Não, Eduardo foi melhor. Eu ganhei dele, mano. Você curra. Não, essa arma é muito fácil. Você tá, cara. Toma. Mano, eu sou muito bom. Tô falando de você. Coronado, vou te acertar, velho. Mas deixa eu tirar a dúvida. Tipo assim, eu já tomei tapa. Eu não vou tomar outro. Vai tomar sim. Vai tomar nos três. Vai ter a volta dos bichos. Por que é, dois? Deve ser jogado só pensar um pouquinho. Você jogou só pedrada na pinha só, rapaz. Olha lá. Que isso? Olha pra lá. Já dá o meu tiro. Vai um de cada lado, velho. Isso é caramba. Nossa, Coronado. Você não viu no seu mapa ele passando lá, velho? Não, ele tá horrível. E de chapéu. Cheguei na sniper. Cheguei na sniper. Ah não, Galo. Tem que matar numa bala só. Numa bala só. Numa bala só, Coronado. Toma. Você apertou de dano. Toma, cara. Que parado. Casque. Toma. Mano, outra sniper. Outra sniper. Essa aí é só uma bolinha só. Vem, Coronado. Eu só vou dar uma. Uma. Tá bom? Uma, Coronado. É só uma bolica só. Cadê você, Coronado? Cadê você, Coronado? De caçar? Cadê você? Toma. Ah, não sei filha. Vem, Thiago. Vem, Thiago. Vamos fazer uma bala, Coronado. Acabou, Thiago. Só falta mais uma. Vem, Thiago. Mano, é agora. Não, falta mais duas. Vem, Thiago. Vem, Thiago. Ah, me matei. Matei você? Não, se daí você botou uma arma. Tô louco, ainda tá no foguete ainda. Nossa. Ah, mas daí você demorou pra atirar. Vai ser difícil de você pegar. Eu vou buscar você, Leonardo. Não vai. Rapaziada, eu tava falando com o Thiago e o Coronado, ele matando a coronhada na covardia. Eu devolvi a facada. Ih, eu joguei sentado com você. Na covardia, irmão. Eu devolvi. Na covardia. Vem. Ó a morte chegando. Tô sentindo o cheiro em mim. Nossa, que troca rápido. Uou. O ar, viado. Quem que foi? Quem liga com morte em ação. Coronado. Eu gosto de atirar a cabeça pra não ter escapatório. Coronado. Caixão fechado. Peguei, irmão. Cadê? E aí, já foi de longe, hein? E ainda vou estragar o velário aqui. Calma aí. Deu na nuca, hein? O bagaio coronado não tá escrito. Não. Filho, atirou. Eu mirei, só que não pegou. Tô te buscando, tá? Tô te buscando. Você tá muito longe. E quando você chegar na isla, você não sabe nem jogar? É louco, que eu vou te matar na isla. Eu brinca dele. Sou o Darth, hein? Ai, você tá amelando. Eu acho que não. Não, eu não quero, Thiago. Eu não quero. Viado, depois que você tava gravando o vídeo do Thiago, que você matou, você já tá vendo? Viado, eu matei, ele me matou, você já tá vendo. E aí eu fiz, eu botei uma arma. Vem, bota uma arma. Pior, mano. Vai ficar na neba. Ele já tava com lança-mísseis, já. Sniper contra sniper. Vamos ver quem é melhor? O cara que é o melhor sniper dessa cara. Não, agora eu quero ver. Melhor que sniper. Mano, vocês é adultos, vocês apedem, sim. Não, mas essa sniper do Leon é mais ruim, não é? Não tem mira. É, sniper do... O coronado é melhor? É melhor, tem uma emira. Olha lá, ele fica só moscando ali, ó. Ele fica parado, mano. Que parado? De camper. Camperzão. Camperzinho. Vai, mira, 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 mira. Toma. Ah! Cario! Mano, o coronado nunca que vai sair da Inaitra agora. Quem disse? Aqui, ó. Nunca. Tá com a bomba dele. Toma, coronado de faca. Agora eu vou te passar, irmão, porque você é horrível. Tá chegando a hora do grande julgamento. Você sabe que você é horrível de sniper. Agora eu só vou te macetando. Toma. 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 Chegando pertinho. Correndo. Toma. Agora eu vou te passar, porque ele botou uma arma aí. Momento de tensão, hein. Botou uma arma, irmão. Botou uma arma. Vem. Vem. Vem, coronado. Vem. Ui, ui, ui. Olha assim. Também bicho pulou na lua. É, viado. Mas agora ele tá de snipe. Agora rasculou. Agora eu vou te soco na cara dele. Vai ser o mesmo tipo de mord? Eu vou te soco na cara dele. Dois soquinhos. Toma. Um. Um. Dois. Vai tomar o pesco tapa, mané. Não toma o pesco tapa, mas monta o Naga. Pesco tapa. Pesco tapa. Então vai, vai tudo bem, viado. Nossa, vai ser assim. Nossa. Eu vou... Strong. Agora vai... O cara vai de tênis. Não é, viado. O cara vai de tênis. Doi, Roche. Pega uma bota do caçador lá, vai. Mano, você perdeu pra todo mundo aqui, irmão. Pra todo mundo. Pra todo mundo, viado. Vai aí. É impossível. Eu não aguento mais se perder, viado. O que que eu faço? Você perdeu pra todo mundo. Tem um curso de Black Ops? Mano, tem que ser bom na sniper. Porque você fica travado na sniper. Verdade. Tem que treinar sniper. Mano, eu sou muito bom na sniper, mano. Você tá dando... Otário. Vamos te agradecer. Ai, vou acabar com o Léo agora, pô. Quero só ver. Chegou a pizza. Chegou a pizza. E aí, o que que nós faz? Nós come agora e depois nós vai? É, pode ser. Pode ser, dá posse. É, dá posse. Pronto. É, mano. Senão nós vieram jogar rapidão pra querer comer. Vamos comer pizza. E aí, o que que eu faço? Esse negócio aqui. Você tá maluco, meu irmão. Que delis. Pega minha paquita. Hum, boa. Tirar esse balelo aqui daqui. Tirar o balelo. Mano, como que eu corto essa pizza, meu irmão? Ele tem uma pré-moldagem, né? Já, né? Tem. Esse bagulho da bordea de chocolate é o mais inteligente que tem. Só deixa a bordea depois e come de... De como se fosse pizza doce. E tipo, sobremesa, né? Só dá pra quem não gosta. Fala pra quem? Vamos comer, então. Comer de boa. Pega aí, pega aí. Pega aí. Você gosta de uainho. Não, não tem. A pizza dos caras é... Pizzas é monstros, filho. Muito boa. Você quer pegar? Deixa eu pegar. É melhor que a gente derrubar, mano. Mexe. Pode pegar lá. Três pratos. Vou cortar aqui pra nós. Rapaziada, juro. Essa pizza tá deliciada. E agora você fica quieto. E agora você fica quieto. O momento tá quietinho, né? Não tá morrendo no bloco. Eu acho que como o Coronado perdeu... Ah, mas já tá... É melhor montar os coches. É verdade. Não, eu quero tomar o taco. Quer mesmo? Mas sem o tênis. Não, não tem. Viado, você vai se arrepender. Vai, viado. Você vai arrebentar. Tá boba, mano. Tô com medo. Mede um ar, hein? Dói, viu? Não vai ser nem um do que eu vencei aqui, ó. Mas tá dói. Não dói. Esse é um pescozado, então. Verdadeiro, filho. Eu não sei de que que eu tomei, mas eu tomei uma tela pretinha um pouco. Dói, ó. Não foi, não. Dei o viadão a tela preta, velho. Falei, rapaz do céu, é agora. Eu podia fazer mais antes dessa, né? Tinha da minha calabrisa ali. Não, mas eu tô dentro. Eu vou fazer um dia, tarde e noite. Alguém quer lavar a mão também? Eu também. Alguém quer lavar a mão dela? Nossa! Leonardo. Aí lançou uns 12 anos. O que é isso aí? Uma pasta. Transgênico? Essa pizza? A gente não vai comer aqui. A gente não vai voltar pra jogar China. Comer não, né? É um massacre contra o Thiago Reis. E quem perdeu, eu vou destruir a cabeça. Ó, beleza. Você tem que levar o seu ainda. Vai. É, é assim. Eu vou bater forte, mas se eu perder, você pode arregaçar. Você é muito nard. Você é que sabe. Pode dar sapatada. Eu quero sapatada. Agora eu vou dar sapatada. Com tênis. Com tênis. Com tudo, meu irmão. Eu vou pular e vou mandar. Gordes, hein, Vi. Martelada. Marretão. Vai ser legal. Ai, que eu tô apanhando. É brincadeira, irmão. Brincadeira, mano. Mano, ó. Tá 120 a 80. O Léo tá com 120. O Thiago, 80. Amassando. E quem vai tomar um petelec é ele, hein? Ó. Esse aí está pôr do seu, hein? Mira a lei, viu? Não, não. A sua arma com essa mira do caralho. Não, mano. Olha. Vai, cara, chorão. Vai tomar, Thiago. Toma. Toma, seu atalho. Minha arma tava com delay. Mas tá acirrado, Jogo. Não, tá acirrado, mano. No começo, o Thiago ganhou uma, eu ganho outra. Thiago ganhou uma, eu ganho outra. Thiago ganhou uma, eu ganho outra. Lança de braga. Tomou. É um pôr. Nem vi ele. Agora, onde essa arma ruim que cê falou aqui? Vai ser ruim, moço. Vamos agarrar o Thiago na sniper agora. Vem, Thiago. Nossa, nossa, entrou na mira. Tomou. Vai pegar o quê, rapaz? O segundo. Mesma arma, papai. Vai, sniper vai fazer sniper. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Só um na cabeça, só um na cabeça. Ah, tá sniper ou sniper? Ai, meu Deus, sniper contra sniper, véi. Vamos escratar na minha arma, o que é isso? Fudeu. Eu faço aqui no zinquei de baixo. O Leo de baixo. Morreu. Morreu. Nossa. É o Figueiredo Certo, é o Figueiredo Certo. Olha esse tiro, meu parceiro. É branco, mano. Eu vou recuperar, eu vou recuperar. Eu vou recuperar. A neve é ativinha. Toma. Nossa. Marul na mira e toma. Viado, não é o estacinho o jogo inteiro aqui? Um matou o outro, viado. Mano, os caras estão na pensão aqui, gigantesca, mano. Agora essa aí é só a bola. Os caras estão na mesma arma, o jogo inteiro. Nossa, que tiro do céu, filho? Nossa, que tiro que foi esse, meu amigo? Esse tiro... O que chegou do nada no bloco, né? Do nada, do que chegou do nada. Do nada, do que chegou do nada. Tá no hospital até agora, rapaziada. Vocês estão chegando até no final. Agora eu fiquei muito parado no final. Eu me matei, já. Se matou. Matou o ar, mano. Caiu no meio, mano. Facilitei pra você. Agora é difícil, hein? Só agora. Agora de novo, agora de novo. Entrou. Nossa. Matei no ar, agora... Agora já era. Agora já era. Foi, mano. Ui, quase que eu levei um aviso. Uuuu! Mas faladinha se ficou feio de ver, hein? Ué, você quer que eu faço o quê? Essa com foguete na mão? Bazuca com bazuca. Bazuca com bazuca, mano. E o Thiago tá na mesma arma, velho. Desde a hora que começou o jogo. Vê, Thiago. Essas duas batem no ar, já? É mesmo, vai. Mira um no outro e atira. Ah, beijo seu! Bateu! Uma na outra, não bateu, não? Não bateu nada, velho. Ai, velho! Nossa, jogou longe. Nossa! Uuuu! Passou na orelha, velho! Nossa, o caralho tá falando lá. Vem, entendi lá. Vem, entendi lá. Tá vindo, entendi. Ah! Iiiiitia! Tô na bordo! Aí, não! O problema é seu, irmão! O problema é seu! Não, não! Não, vamos agaiar sua cabeça. Ai, ele se matou! Ele voltou pra sniper! É? Não, burrão! Eu vou agaiar ele agora. Toma! RPG! Mexam-se! Toma! Ai! Ai, levei! RPG é inimigo! Ai! Tô esperando voltar à vida, Viado. Toma! Ai, não era! Era manetim! O cara tá tirando o manetim, velho! Não, Viado! Que isso? Ele não corre! Mas eu me matei! Mano, muito difícil com o RPG, mano! Tchau! Toma! RPG! Ah! Nossa! Na faquinha foi pilando! Na faquinha foi pilando! Na faquinha foi pilandragem! Voltei! Ah, seu loco! Voltou pra sniper! Mano, nós não conseguem ganhar nunca! Chama! Thiago na faquinha! Quero só ver! Toma! Toma! Vai tomar! Vai tomar! Tomou! Morri! Sai, Thiago! Sai, Thiago! Tomou! Tomou! Tomou, moleque! Vai tomar cascadão! Voltou pra outro sniper! O não voltou pra piar o sniper! Espera aí! Tomou! 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 Dá a cabecinha! Dá a cabecinha! Dá a cabecinha! Só que você perdeu! Dá a cabecinha! Mas eu tenho direito no sul! Você quer o Rocha ou quer apanhar? Seguinte! Dá a cabecinha primeiro que você não levou da jogada passada! Vai! Não! Dá a cabecinha da jogada passada! Dá a jogada passada! Você não levou da jogada passada! Eu vou te contar! Coronado! Ai que gostoso! Não! Não! Dá a cabecinha! Vai! Dá a cabecinha pro pai! Coronado, você vai bater forte em mim? Peraí, peraí, peraí! Não! Não foi forte em mim! Coronado, você vai bater forte em mim? Você vai bater forte em mim, Coronado? Ai, eu não quero que você venha a minha vida! Ah! Irmãozinho, tá vindo! Não, pode cair em paz! Eu vou tomar depois da sua vez! Não, eu vou deixar você depois! Vai, Thiago, dá pra você! Você não quer o Strong? Não, eu quero esperar o... Não, o Strong é não! Não, vai, bate na cabeça! Mano, eu vou bater na cabeça! Arrebenta! 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 Bateu de boa, mano! Olha! Olha! Já bateu? Vai, Du! Arrebenta, Du! Nossa! Nossa! O louco que bom! Quem foi? Juro, juro, juro! Não, fui eu! O seu cu! Ai, que mentiroso! Que mentiroso! A, 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 a... Mentiroso! Ele fez assim, ó! Foi o Du! Foi o Du! Eu vi! Não, você já bateu em mim, depois eu vou bater no seu! Não, não! Eu não manchi, foi o Du! Não fui eu! Foi o Du! Olha que cínico! Você vai bater primeiro! Você é sincrono! Eu tô com medo de bater fraca e você me arrebentar! Não, não vou, não vou se bater fraca, eu vou bater fraca. Não vou, cara, eu te conheço. Vai, Viado. Você vai começar. Tá, então vai, eu vou bater forte, que se pelo menos você bater forte, você vai bater forte mesmo? É, eu vou arrebentar. Então vai, Viado. É porque ninguém quer copiar um no outro pra bater primeiro. É, eu vou bater pra copiar. Vai, Viado, então vai. Viado, eu botei muito forte, irmão. Muito? Muito. Você quer bater devagar primeiro? Aí eu boto devagar. Vai, vai, você também. Eu não confia. Eu vou bater. Ele não confia, ele não confia. Tem certeza? Eu vou bater. Três. Nossa, pra que é esse impulso, né? Viado, tá vendo seu dente? Vou reparar no joelho, irmão. Peraí, que eu vou comer, gente. Peraí, que eu vou comer. Viado, aqui quer dar um também? O que chegou, dá pra participar. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Agora um pesco otágua por eliminação. Vai, três, dois, um. Nu! Nu! Dormiu, a mimir. Isso foi real? Isso foi real? Meu Deus, tomou. Tomou. Foi real? Tomou. Ele tomou. Eu vou te amassar, meu irmão. Eu vou te amassar. Ele tomou, meu irmão. Abaixa, abaixa. Deixa eu fazer o outro lado que foi eu. Matou o Piafra. Mano! Peraí, você acabou com ele. Massa, cara. Acabou com os pés da bicha. Deixa eu tirar aqui a pedra. Não, não pode ser pra que eu escutar. Não, vai, calma mesmo. Deixa eu puxar a pedra. Deixa eu puxar a pedra. Nossa, eu vou dar lento. Só o dedinho. O que é que você deu? Viara, eu dei com dois dedos? Dois dedos. Dois dedos. É. Vai. E vai. Três, dois, um. Devagar. Vai. Vai, vai. Vai, vai. O seu foi em troca. Diga que você deu. É comigo uma aba especial do Black Ops. Ah, mas o meu doeu foi brincadeira. Viara, que tapou na pinha, Viara. Viara, eu ia dar devagarzinho, mas eu nem ia confiar dele da primeira. Viara, eu dei muito praga no seu dia. Você deu. Você ia acabar de mim. Não, eu não dei, Viara. Você não deu com dois dedos nem a bola. Eu não deu com dois dedos nem a bola. Eu não deu com dois dedos. Eu não mirei com dois dedos, não queria combater com dois dedos. Ele chumou sempre. Aí eu chiquei os outros dois, né? Entendeu? Léo, bebe sua bolinha pra sempre ficar de boa. Ah, rapaziada. É o seguinte, então, mano. O ganhador foi o Thiago. O Thiago ganhou. O Thiago ganhou. Bravo, bravo. Então, Thiago. Não, você apanhou de alguém? Não, não perna nenhuma, Viara. Eu ganhei do Eduardo, eu ganhei do Cê, e aí fui ver esse vitorioso. Eu ganhei do Coronado. Vira, o Coronado perdeu pra todo mundo. Perdeu? Não, pra todo mundo. Dino. Se eu tivesse aqui, ele tinha perdido pra mim. Não, 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 não. Não, mas eu ganhei de todo mundo, eu acho. Meu, meu, é um. No vídeo, ah, foi no Play 4, você ganhou de mim. No Play 3, irmão. É, no Play 3, eu não tô com essa casa. Merda lá, eu não conseguia mirar, eu não conseguia mirar. Rapaziada, é o seguinte. Nós vamos arrumar essa bagunceira aqui, que ficou aqui. Mas vamos montar um Roche. Vamos dar outro coro no Coronado. Amor, né? Cora centavo, minha cabeça tá ardendo. E na hora que a gente for dormir, a gente... Deixa eu ver o story. Vê o story. Deixa eu ver, porque tá doendo muito. O que deve ter sido a fonte é brincadeira. Então, eu vi duas lentes caindo no chão, bem na hora. Nossa, que a mão inteira. E o meu foi só com as pontas. Nossa, nossa. Nossa, foi desse mal. Guiados! Tem esse tipo de... Guiados! Nossa! Dá prazer um tipo de doze, Guiado. Nossa! É, Guiado, eu vou botar muito isso. Você tá estralado, hein? Ó, fica lá. Coitado, parceiro da mãe, Guiado. Vamos ver o que vem sobre mim, Guiado. Guiado. Vamos junto, caralho. Tá ligado, meu Marceiro? Guiado. Eu to arrependido de ter batido pra arco, arrependido. Imagina que isso aqui é um círculo da... Mais forte ainda. Nossa! Deixa eu ver se ficou a marca. Foi tão forte que ele parou na cabeça. Sai com medo! Sai com medo! O barono, cadê ele? Parou isso, eu to ali. Ah é, foi engraçado. Eu cansei de rir, mano. Eu espero que vocês tenham rido aí também. Engraçado. Eu vou mandar só esse pedacinho do grupo. Manda lá. Não vim da sinuca, Tiago. Eu parei disto. Parou! Eu fui parar de ponta cabreira, se eu não lembro. Eu fui parar de ponta cabreira. Ai, mano. Do meu é assim. Tô chorando. Vai, coloca de novo. O barulho é muito bom. Olha o barulho. Escuta o barulho, ó. Viado, foi uma estralagem. E eu parei de ponta cabeça. Não lembro como. Fica. Ai, gente. Nós mandamos no grupo, viado. Porque a próxima noite dos meninos eu vou falar pra ter mais gente aqui, mano. Pode ser mais... Vai ter mais tapas. Até o cara desmaiar. É, imagina com mais gente. Mais tapas. Que isso? Que isso? Vai sentir tudo. Vai ser mais sério. Agora, mano. Vamos arrumar o gogo aqui. Cansamos de ver o vídeo. Rapaziada, é o seguinte, mano. O cara tá jogando Mortal Kombat. Alguém tá te ligando. Ó o Boquinha, deixa eu atender. Oi, Boca. Vou abrir, vou abrir. O Boquinha chegou. Legal, viado. Valeu, desculou. Nossa, é muito problema. Ok, já. Cara. Tô rindo sozinho. Perdeu, perdeu. Deixa eu abrir o Boquinha. Boquinha. Fogos com o Arguele pra nós. Olá. Fala que tal. O que que tá acontecendo aí? Um bagulho louco. Um bagulho louco. Um moleque tá se matando lá no Tekken Go Fighters. Tekken Go Fighters? É. Massou bom, hein? Mais conhecido que o Mortal Kombat. Que vídeo que é esse? Uma noite dos meninos. Uma noite dos meninos. Uma noite dos meninos. Uma noite dos meninos. Eu vou dar uma declaração no seu vídeo. Então eu vou começar a ouvir também. O que que é? Provavelmente essa vai ser a minha última noite com o morador aqui. Mentira. É. Mentira. Verdade. Então aproveita, porque hoje é o tiro. É, chame. Não, é dos meninos, caralho. Não, é dos meninos, caralho. Não é dos meninas. Não sei quem vai ficar com a mulher. É. É mesmo. E aí, vamo tendo arguilha ou não vamo? Arguilha. Minha mãe tava voltando aqui só pra trás. É a menor guilha que eu deixei lá. Que que é isso aí? Jogou um noco, um macarrão, um lasanha. Um deles. Que é um pedaço? O boquinha... O boquinha chegou, o Gui chegou e disse, deixa esse aqui vir. Então eu já comeu, hein? Eu já comeu pizza. Eu já comeu pizza. Eu já comeu pizza. Esse é gostoso. É chocolate aí? Não. Parece chocolate. Tá. Oh, tô de próxima aí, hein? Oh, Thiago jogando... Thiago jogando com o bagulho em cima. É, então, igualzinho. Toma. Nossa especial. Nossa. Toma um charoco. Nossa. Toma um charoco. Nossa. Nossa. Vamos pro charoco, menino. Vai ganhar, vai ganhar, vai... Ai, vai ganhar ainda. Ai, morreu. Nossa. Ai, morreu, morreu. Toma, seu filho. Caralho. Nossa. Meu Deus. Não, essa manhã me tá melhorando, mano. Não vou perder nunca isso aqui. Vai, Coronado, você perdeu? Da a cabeça aí. Dá a cabeça aí. Tô uma marretada. Você não tava aqui, irmão. Você não tava aqui. Você viu no grupo? Tô. Eu vi esse tralado, velho. Vai pra 12. Aposeada aí, o Thiago, mano, lembrou que a gente tinha comprado... Codinho. Gostoso de voar, hein. Gostoso de voar. Ixi, eles levam um gol? É valendo? É, lógico que é. Ah, ô, louco, como é que não? Ah, você tá ligado, Dudu. É sempre valendo. Não, vai, Dudu. Vem, 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 vem. Não, vai, vai, vai. Eu vou levar um minuto nele. Vai, vai, vai. Vem, vem, vem. Vai, dá, 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 dá. Nossa. Meu Deus. Tá bom. Ó, eu vou dar fraco, mano. Vai, vai, vai. Quando for coronado é Magaia. Quando for coronado é Magaia. Quando for coronado é Magaia. Nó. Até Sky veio, viado. Nó. Viado que eu tô... Mão de morsas. É iniciada. Ô, Dudu. Hã? Daquele jeito, Dudu. Faz aquele golaço. Aquele golaço. De fora da área 2, hein. De fora da área 2, hein. Fiquei preocupado agora. Foi brincadeira. Vai, 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 vai. Agora tem gente pra bater, hein. Mano, tem gente, hein. Rapaziada, isso aqui... A gente sempre joga, por exemplo, ou no quarto do Gui, ou lá no meu quarto quando tava lá na outra casa. Mas no quarto do Gui, né? Mas no quarto do Gui. É, nós só também. Mas mano, batendo assim é eu, Gui, o coronado e o Dudu. Agora tem muita gente indo. Tipo, nós nunca gravamos isso pra vocês. Hoje que eu tô... Olha, vai levar, vai levar. Vai, o Natal! Vai, 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 vai. Nossa, de bicicleta é 2, hein. Não vale 2 pra muita gente. Vai, vai levar, vai levar, vai levar. Vai levar do Messi. Vai levar do Messi. Vai levar do Messi. Ai, gol. Ui! Se você quiser, é bom e eu não vou nem futebol, velho. Mano, é difícil. Jogar. Jogar pessoalmente, mas assim eu não consigo. Tipo, você não consegue ser bom? Não consigo jogar. É porque você é ruim, então, caralho. Eu nunca mais ouvi ele. É o dinheiro. Mano, os moleque é bom. Agora os moleque é muito bom. O coronado é bom, mano. Du, não decepciona, Du. Olha só, viado. Os caras chegam na área toda hora. Eu não consigo pegar a bola quando eu tô jogando. Ô, vai Du, vai Du, vai Du, vai Du! Vai Du. Vai na cara do gol. Ui! Viu, su! Cadê o juízo, galera? Mano, ó, vou montar o narguile, se vocês quiserem um gol. Se vocês quiserem um gol, vocês avisem, para me dar um couro. Rapaziada, o coronado levou um gol, mas eu tava montando o narguile. Então eu disse pra você ir. Não, não, não! Toma o outro, foda! Ah, vou mudar dois do coronado, gente! Ei, tirado! Você vai levar dois, irmão, dá o bracico. Dobra 5 aqui Foi fora da área Fora da área 2 Na linha Fora da área Vai dai Ai Ai Deixa o boquinha dar Deixa o boquinha É 2 É 2 Pera ai deixa eu gravar Devagar Vai 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 Cadê a pica Ai Não cara Eu vou ser natural Ai 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 que grana mano Atoio Eu tomei no mesmo braço Ai meu dedo Mano ai levou Ta vendo mais fácil levar do que lá Vamos cancelar Sky Peguei mano ta ali na mesa Mano de verdade Bike é 2 hein É 3 É 3 É 6 que estão ditando as regras meu irmão Depois não aguenta Ui Uiiii Vamos dar a montação de rocha aqui Ah vai ter que ir lá buscar Vamos fazer o seguinte Vai me mostrar Eu vou limpar aquelas coisas lá na frente Pra ficar deles pra nós Não ta muita bagunça A gente é bagunceiro mas nem tanto Mano deixa os moleque aí jogando Eu vou limpando aqui Rapaziada seguinte vocês querem que eles parem Ou continua Ou continua Ele quer passar A bola é da defesa De bater assim ó Gol normal Não vale E gol bonito vale 1 Tá Demorou? Mas qual tipo de gol bonito? Fora da área? Tipo mano fora da área E bike E bike Ou de score goal peak Isso Um assim ta ligado? Ai compensa Porque ai o cara ta sendo humilhado aqui Ai demorou pra vocês ficarem apanhando Gol humilhado então só Gol humilhado É ta bom né Nós já arrebentou muito eles hoje Rapaziada é o seguinte mano Nós voltou com a brincadeira do Dos dois dedos que ele voou E agora tem mais gente Certo? O cruzamento pra a garota esse sacanho Ai Nossa o Gui Lá vem o Gui na estica Com vontade Lá vem o Gui com vontade Lá vem o Gui com vontade Manda Vem no braço Vem no braço Vem no braço Na carinha do leão Mano já montamos o narga aqui E agora o jogo ta da hora rapaziada O jogo ta como? Letrizando Mano Esse cara ta jogando Ta sete a três ali ó Pudu Mano Vamo ver Mano Tudo que você joga Uaaaaaaaaa Olha esse golaço aqui Olha esse golaço aqui Não Olha esse golaço mano A bola de 300 gemaakt� por hora Ó Olha Câmera lenta Bota bem até... Tum! Olha isso! Mano! Mano! Vieira, eu tô com vermelho, eu tô tomando pau, Vieira. Vieira, olha o meu braço. Dobra dois dedos aí. Mano, deixa aí. Parece ser, né, Léo? Ah, Vieira, depois... Volta aí, volta aí. Que raiva, Vieira. Não dá pra ganhar com vermelho. É só bom. Foi que já agora foi isso. Vai, gol, 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 gol. Ah, você é muito burro. Você é ruim, Koro. Se quer de repente o Du ali é brincadeira. Vamos lá. Nossa, vai levar, vai levar, vai levar. Ah, fez só. Ah, dois vermelhos. Mentira. Ai, fez. Nossa, você tá com dois vermelhos. Mano, você vai levar. Vai, Coronado, faz um. Ô, louco. Ô, louco. Mano, esses caras jogando chapéu, tá engraçado. Caramba, o Zé que é pagadinho e o Alexandre Pires. Vai, 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 Coronado. Faz o gol, faz um, faz um. Gol! Sim! Pegou mais feio da noite. Na vez. Bora, bora. Vai. Mano. Ah, gente, não. Nossa, mas é louco, pegou. Ia virar fortasse, hein? Olha aí. Nada, não dá nada, não. Não. Tá, pô. Você deu... Tá, pô. Não quer que se pôr o olho, hein? Eu nem vou dar. Caralho, louco. Ele deu o trem, já. Mas por que errou, não, você? Chivou. Caralho. Tá, mano, que eu toco um olho e você... Ai, mano, dói, hein? Põe, põe. Põe, põe. Ai, mano, dói, né? Põe, põe. Põe, põe. Meu Deus. Ai. O Du, depois mostra o seu braço, o Du. Nossa, meu braço tá horrível. Não, deixa eu tomar o braço, a galera. Mano, ó, o Du mostra os braços. Olha os braços do Eduardo, mostra o outro, Du. Olha esse. Olha esse braço, rapaziada. Não, Coronado, mostra agora o seu. Olha isso, galera. A Mona Lisa tá vermelha. Cadê o outro braço? Cadê a Mona Lisa? Não, não, deixa eu mostrar a Mona Lisa. Olha, não. Tá bom. Uia, quase, mano. Olha o gol. Olha o gol, Dudu. Ó, chapéuzinho. Gol. Uia, mano. Mano, três minutos pra acabar. Vai, três minutinhos. Quem vai levar? Quem vai levar? Mano, depois da partida aqui não é baixo de filme, hein? Nossa, nossa. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Foi zoinho. Ah, meu Deus. Descarve aí. Vai tomar o olho no final, hein? Ruinzão, hein? Ruinzão. Vai tomar no três, mano. Acabou. Acabou, mano. Acabou o sofrimento de vocês. Tava legal a maçã do... Mano, Coronado tem que levar mais um só porque perdeu. Ah, não. Sai fora. Não, perdeu, perdeu. Tem que levar. É louco. Eu tô cedo, cara. Tomou uma dose, né? É, perdeu. Vai, vai. Vai. Vem, todo mais. Agora. Vai. Vai. Não, não. Vai dar. Vai dar. Vai dar. Vai dar. Eu tenho alto relevo. Alto relevo. Bagunho de ideia. Devagar, então. Então vai, devagar. Só porque perdeu. Calma, Sky. É isso, rapaziada. Vamos assistir um filminho agora. Vamos chegar de magalhação. Ai, mano. Foi engraçado demais. Hoje tá sendo muito bravo, velho. Juro. Muito bom dia, rapaziada. Mano, ontem acabei dormindo no filme. Os moleques começaram a achar todo mundo em pânico, tá ligado? Mas não aguentei, velho. Tá morrendo de sono. Vamos ver quem já tá lá embaixo, lá. Bom dia, bom dia. Dia bonito hoje. Meio de um ladinho. Mais a deles. É, daqui a pouco eu já vou. Nossa. Parece que alguém aqui vai ganhar madeira nova pro quarto. Vai ficar bonitonics. Chama. Ai, gente. Muito bom dia. Mano, vocês gostaram desse vlogzão, mano? De noite? Não? O Thiago dormiu aqui, mas já acordou. Ai, ai. Salve. Ai, ai. Bom dia, bom dia, bom dia. Mano do céu. Deixa eu ver aqui embaixo. Hello. Cadê o Thiago? Tá caminhando? Tá tirando, tudo bom? E aí, Gui? Tu foi legal, hein? Foi legal. Nossa, vocês perdeu, mano. Na noite dos meninos. Ah, perdeu. O que? Eu quero saber de noite com menino. Hã? Não, foi legal. Não vai morrer massa, não foi, Gui? Legal. Eu quero um churrasco com o Renato. Ah, desculpa. Ah, foi por isso que vocês não vieram, né? Tá vendo? Nem chamaram nós. Nem chutar o saco. Não é assim, chamaram nós? Chamamos, no grupo lá. Não, beleza. Chamaram nós. Chamamos. O Léo primeiro, ele come a pizza e depois ele manda mensagem. Ah, você... Olha, Boto. Vou falar uma coisa pra você. Você nunca mais vai estar na noite dos meninos. Vai ter parte 2, tá bom? Vai ter parte 2, tá, Boto? E você não foi convidado porque você come toda a pizza. Rapaziada, eu vou deixando esse vídeozão por aqui. Se você gostou, mano, deixa muito o seu like. Se você quer parte 2 da noite dos meninos. Mano, deixa o likezão. A gente vai trazer todo mundo. E vai ter competição, ó. Tá ligado, né? Valeu, falei. Fui. Tchau, tchau, tchau.